Olá, boa tarde, eu sou Rafaela Adornas e o Inside começa agora! No De Olho no Look, dicas especiais de moda praia. No Fica a Dica você vai aprender a fazer o bolo pelado, o famoso Naked Cake. E ainda, quadro Intimidade com o cantor Leonardo. Oi gente, eu sou o Leonardo e vou estar no programa Inside. Fica aí, confira com a gente. O verão está chegando e muitas mulheres vão passar as férias na praia, mas não sabem qual biquíni usar de acordo com o seu biotipo. Mas é claro, o Inside vai te ajudar. Aqui ao meu lado as consultoras de moda Daniela e Clarissa, elas vão dar dicas especiais pra você arrasar na praia com biquínis e acessórios que são super tendência. O primeiro look é o maiô, que é uma peça super elegante, apesar das brasileiras preferirem o biquíni, o maiô está super em alta e ele é uma ótima peça pra equilibrar o corpo. Como ela tem pouco busto, a modelo, o maiô tem um bojo que ajuda a dar mais volume na parte de cima e o recorte da cintura que ajuda a acentuar a cintura dela pra dar equilíbrio com o bumbum. Então, Dani, a gente tem acessórios nesse look, né? Pois é, temos. Temos o chapéu, que é um acessório fundamental nos dias de hoje, que a opção do chapéu também é a viseira, que está usando bastante. E uma bolsa de uma cor diferente, amarela, que dá o contraste com o maiô e deixa o look mais alegre. No segundo look nós temos a mesma modelo, com um biquíni agora, o mesmo princípio. Como ela tem pouco seio, nós usamos bojo na parte de cima pra valorizar e a parte de baixo é uma calcinha básica pra não chamar muita atenção pro bumbum, que já é maior. Pra compor o look, a gente colocou uma saída de linha marinho, que vai com todas as peças e deixa de novo o look super elegante. E agora vamos ao terceiro look com uma nova modelo. Dessa vez ela tem o quadril mais largo. Isso, ela é bem magra, mas tem o quadril largo. E agora vamos ao terceiro look. 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 E agora vamos ao terceiro.